Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou fripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deita, boa noite querida. Ô vida, fala pra mãe, que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Desce-me e entende pelo menos uma vez que ia curar. Ô vida, fala pra mãe. Amante que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ô vida, fala pra mãe. Que tudo que a antena capta, já meu coração capta. Que tudo que a gente não faça mesmo. Que tudo que a gente vai curar. Até se mim entende pelo menos uma vez que ia curar. Ô vida, fala pra mãe. A mãe disse eu fazer alguma coisa Mas eu não faço nadar A luz do sol me incomoda Então deixa a cortina ver se nadar É crendo, ele come, deixa o burro Me sepurro demais E agora eu vivo dentro dessa joia Junto dos animais E eu desvou que nem Fala pra mãe Que tudo que a antena Capita meu coração, captura Eu penso em mim e entendo pelo menos Uma vez criatura Ô filho, fala pra mãe Eu penso em mim e entendo pelo menos Ô 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 O que é isso?